Vem aí, mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Prepare-se. Dentro de um minuto, abertura oficial. Segura essa elusão. Prepare-se. 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 É hoje, é hoje, é hoje. Ao vivo contigo. Atenção para o top de 5 segundos. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Vai começar o Boteco 87 com o Marco Ferreira. Lá vem o Marcos. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marco e vem sempre na batida sertaneja, no estilo Aston. Contra em que você já conhece, Trindade e região. Ave Maria Divino, Pai Eterno. Vamos de canto. Lá, lá, o Marco Ferreira. Lúcio Brasileiro. Muito boa tarde, meu amigo trindadense. Muito boa tarde, minha amiga conterrânea. Boa tarde a você que visita a nossa querida cidade. Alô, Romero do Pai Eterno. A você que está de passagem, seguindo a sua viagem. Boa tarde. O nosso abraço todo apertado, mais que especial, para todas as pessoas que nos acompanham fora dos limites de Trindade, em qualquer lugar do estado de Goiás, do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Começando mais uma edição do seu Boteco 87. Pelas ondas da Rádio Trindade FM, comigo, Marco Ferreira, e contigo até as 16 horas com o intuito, com a missão, com a querência de levar música boa no seu rádio, de levar alegria, de levar sorriso. Começando os trabalhos, claro, agradecendo o nosso Pai Celestial. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado por essa tarde. Te pedimos com carinho, com fé, a sua proteção, o seu livramento, em mais essa tarde, em mais essa semana, em mais esse trabalho. Amém, amém, amém. Já desejando uma boa tarde a toda a minha equipe 87. Alô, menines, menina. A você que está aí, no seu trabalho, a você que está em sua casa, já sabe do nosso batido, já sabe do lariado. No esquema sertanejo, sem frescura e sem drama. Agradecido e confiante, pois começa nesse estande mais um trabalho da semana. Quem tem fé em Deus, não bambém, olha pra frente e sacode a poeira. A vida é dura pra quem é mole. Vamos grudar no chifre do boi, porque hoje é segunda-feira. Hora! Hora! Vem! Obrigado.